E se é sucesso, tem no repertório do Boteco mais estourado do Brasil Chama, vem! Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que me acalma, meu desejo E me leva até o céu Isso real e bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma, meu desejo E me leva até o céu Isso real e bom demais E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal E a gente faz amor Só quem tá apaixonado E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal E a gente faz amor Chama, chante, c10, 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 hook da mídia, fpc10 Chama, chame, 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 chame Dos pedaços do meu coração O que restou desse amor foi paixão Foi paixão, vim, vou me encerrar Eu que te amava e sonhava nunca a te perder Me vejo agora obrigado a esquecer A nossa história, inclusive você A noite era tão pequena pra te amar e valia a pena Acorda com você do meu lado Tantos planos, tantos sonhos se transformaram em saudade De você do meu lado E vou tentar não chorar Ao lembrar da história da gente Vou guardar, te esperar Pra te amar, agora e sempre Um abraço pra toda a galera linda da STV Tamo junto, viu? Chama! Estourados! A noite era tão pequena Pra te amar e valia a pena Acorda com você De você do meu lado Tantos sonhos, tantos planos se transformaram em saudade De você do meu lado Vou tentar não chorar Ao lembrar da história da gente E vou guardar, te esperar Pra te amar, pra te amar Agora e sempre Vou tentar não chorar Eu já tô chorando Ao lembrar da história da gente Diz E vou guardar, te esperar Pra te amar, agora e sempre Vem, vem, vem Desce esse copo de uísque, neguinho Júdia meu coração Botelho das amigas Ô, César Oliveira Ô, gente! Quem nunca comeu água Escutando essa moda aqui Não sabe o que é ligar pro ordinário E aperte no atender Ô, cabra miserável Procurei E encontrei Meu amor Minha cara à metade E me entreguei E te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu pás Sua mulher acaba comigo Procure entender Por quê? Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Abastece o copo de gachaça E venha se ver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo E só você Só você, neguinho E vai valer a pena Mudar essa cena Vive meu roteiro Amo o tempo inteiro E só você Eu quero ouvir assim E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo E só você Só você Vem em mim E vai valer a pena Mudar essa cena Vive meu roteiro Amo o tempo inteiro E só você E eu Chama só você E mais ninguém Olha o kit passando aí Me respeita miserável Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha metade E eu Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você Já não durmo E nem sei voar E sonho A viver E todo dia eu quero Todo dia espero E todo dia eu chamo Todo dia eu amo Amo Rebola aí Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Muda nessa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Eu já misturei Eu já misturei Põe tudo Meu neguinha Não fala não Cerveja Cunhaque Pinga Viver meu roteiro Cê tá doido Vem Aô Celestinha Boa pra comer água Viu Cê tá doido Ainda mais Num boteco Mais estourado Do Brasil Chama na pressão Vem Pro escuro Da minha vida Você foi o sol Nesse mar tão turbulento Cê foi meu farol Quem eu sou Quem eu sou É porque Você chegou E arrumou A bagunça o caos Uh Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Perdi ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu Ouviu minha oração Ouviu minha oração Ouviu minha oração E Deus é muito bom Mandou seu coração E vem Pro escuro da minha vida Você foi o sol Você foi o sol E nesse mar tão turbulento Mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Perdi ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Perdi ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom É bom demais, neguinha Ouviu minha oração Oh E Deus é muito bom Mandou seu coração Alô, Samuel Produções Estanadinho, neguinho Tem que respeitar, viu? Respeita o homem, neguinha Chama Aô, pressão Desce mais um aí, neguinho Ei, cheio de derramando Lasca o pau, neguinho Se essa dica acabou, acabou Sei agora que começou E vem que eu tô que tô Eu tô querendo é seu amor E volta, volta, vai Delícia vai, delícia vai, papai E vem que eu quero mais Quero mais, muito mais Seu amor, meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor, seu amor E volta pro meu coração Ai, amor Ai, amor Seu amor Seu amor Seu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor Seu amor Seu amor E volta pro meu coração E quero E quero, 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 quero amor Quero Quero Você tá querendo Eu também tô Demorou Rolou Mas fala sério Eu quero, quero, quero Eu quero, neguinho Eu quero, eu quero, bebê E se você me ama Não me engana Quer me ter pra sempre Eu quero Eu quero é todo dia, ordinário Ei, delícia Todo dia, toda hora Ai Oh, saudade Ramba Sem essa dica, acabou, acabou Sem essa, negu Se agora começou Tá quente Vem que eu tô, que tô Eu tô querendo o teu amor Ai, delícia Volta, volta, vai Ai, que delícia, vai, papai Vem que eu quero mais Quero mais, muito mais E seu amor Meu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor Seu amor E volta pro meu coração Ai, amor Ai, amor Seu amor Não quero dar o tempo, não Eu quero amor Eu quero, viu Seu amor Ai, delícia E volta pro meu coração Então vem assim, ó E quero, quero, quero amor Eu quero Eu quero, você tá querendo Eu tô aqui, tô Demorou, rolou Mas fala sério E quero, quero, quero Eu quero, neguinho E quero Vai E se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre Eu quero E quero, quero, quero E quero, quero, quero amor Eu quero, eu quero, neguinho E se você me ama E se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre Eu quero Tem que respeitar, viu Vem, nome de guest, produções E César Oliveira É potência, viu Xala Aô, putacão É hoje que eu bebo até cair Chama na pressão E vem com a cereja mais gostosa do Brasil 1 e 15 da manhã Tô te esperando no mesmo lugar Já passou do horário combinado E eu tô preocupado Sem poder ligar Será que você está com ele Inventando uma desculpa pra poder sair Ou será que você tá com medo De fugir Vem logo me ver Vem matar minha vontade Vem logo me ver Já tô no jeito Nem que seja dez minutos de prazer Porque o que eu mais quero é ficar contigo Por você vale de tudo Até correr perigo Amor de motel Coração infiel Nós dois nesse quarto Eu faço um pecado Que nos leva ao céu Amor de motel Coração infiel Meu corpo treme inteiro Toda vez que eu vejo Seus lábios de mel Amor de motel Amor de motel Vem matar minha vontade Vem matar minha vontade Vem logo me ver Nem que seja dez minutos de prazer Porque o que eu mais quero É ficar contigo É ficar contigo É ficar contigo Por você faço de tudo Até correr perigo Amor de motel Amor de motel Coração infiel Meu povo treme inteiro Meu povo treme inteiro Toda vez que eu vejo Seus lábios de mel Amor de motel Amor de motel Se você me quer Agora então me acha miserável Vem na cereja mais gostosa do Brasil Boteco das amigas Vem! Eu não fiz nada Pra você não querer Ficar comigo Me desprezar Me ver sofrer Te faz feliz Mas eu te digo Aqui se faz Aqui se paga Tudo que plantar Vai colher Eu não tô te jogando praga Tô falando a verdade A você Mas é que quando eu te queria Você não me quis Agora só me quer Porque me viu feliz Pensa no que fez A minha cara racha Quer mais uma vez Agora então me acha Me acha Me acha Se você me quer E agora então me acha Me acha Me acha Me acha Se você me quer E agora então me acha Oh, eu quero ver você me achar Nesses botecos do Brasil Viu, neguinho Vem! Judia, judia, senhor Eu não fiz nada Pra você não querer Ficar comigo Me desprezar Me fez sofrer Te faz feliz Mas eu te digo Aqui se faz Aqui se paga Tudo que plantar Vai colher Eu não tô te jogando praga Tô falando a verdade A você Mas é que quando eu te queria Você não me quis Agora só me quer Porque me viu feliz Pensar no que fez A minha cara racha Quer mais uma vez E agora então me acha Me acha Me acha Me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha Me acha Se você me quer E agora então me acha Eu quero ouvir assim Eu quero ouvir assim Me acha Me acha Me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha Me acha Vem pro meu boteco E vem tomar caixa Oh, Felícia Chama o César Oliveira E creche produções Alô, moleque Tamo junto É pressão Chama Respeita o botacão Chama na pressão Oh, neguinhos Essa é pra tomar uma, viu? Respeita a nossa história, neguinho Dá-me certeza Essa é judia, viu? Chama, neguinho, vai Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em te ver voltar Chama, Bia Me perdoa Me perdoa Não fui santa Vai O seu olhar O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo E volta Volta mais Volta mais A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em te ver voltar E me perdoar não fui santa Esse é meu último pedido Localmente, bebê E loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Chora não, chora não Volta de novo E volta, volta, vai E volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo E volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe É mais ou menos assim, ó E volta, volta, vai E volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Eu sei, neguinho Que você tá me querendo Eu também quero, vem E volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Não corre não, não corre não Não corre não, não corre não Oh, César Oliveira Chama E quer te produzir É o boteco mais estourado do Brasil Chama na pressão Vem com o boteco mais estourado do Brasil Simbói, comerá Oh, Cerexia gostosa, amiguinha Vem assim, ó Você me abandonou Chorando, pede pra voltar Duvidou do meu amor E meu sentimento era sincero Mas eu, agora eu não te quero mais De jeito nenhum Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em teu olhar Agora eu não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em seu olhar Eu não vou Não vou Não vou Tô chegando Não vou te perdoar Eu não vou Não vou Não vou E você brincou de amar E o que restou Foram lembranças e nada mais Estou sofrendo demais E o céu azul E o céu azul Azul Diz aí Vai E agora eu não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em seu olhar Posso ver em seu olhar Agora eu não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em seu olhar Agora eu não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em seu olhar E agora eu não te quero mais Meu bem, você brincou de amar Sei que está sofrendo Posso ver em seu olhar Eu não vou Eu não vou Não vou Não vou E não vou E não vou te perdoar Eu não vou Não vou Não vou Você brincou de amar Oh, neguinho Você brincou demais, miserável Ah, safado, pretino e cruel Judia, coração Xô Coscova, cd's Book da mídia, estouro Alô, Thales, cd's Ta pipoco, viu? Xô, neguinho Vem, como tá o mais estorrado do Brasil Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na mar do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me mirar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolizar com essa decepção De ter amado muito do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não E namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Oh, delícia Eita, que o tal do ex é foda, neguinha Oh, bicho miserável Xã Te ter amado muito do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Cê tá doido? Cê tá doido? Ave Maria